Nosso São João Arapuã, direto do Parque do Povo, em Campina Grande, gente, ó, partida às 10h, 10h30, 10h30, deixa ligado a TV Arapuã, porque 10h30 da noite, ah, meu amor, Gabriel Barbosa, César Campelo, vão mostrar os bastidores, minha gente, do maior São João do mundo, aqui na telinha da Arapuã Band, então, ó, meu Deus do céu, não perde de jeito nenhum, viu? Solta a chamada aí, vai! Chegou o dia mais esperado, hoje, tem São João Arapuã, E você vai acompanhar a transmissão da abertura do maior São João do mundo, ao vivo, direto do Parque do Povo, em Campina Grande, hoje, às 22h30, depois do perrengue do dia, TV Arapuã e Band, o melhor da gente também no São João. Maravilha! E não perde não, viu? Lembrando, viu, gente, ó, todos os domingos estaremos juntos e misturados aí, né, no Arrastapé Arapuã, eu, Márcio Rangel, vai ser bom demais, viu? E muita coisa boa, viu, minha gente? E olha, Leozinha, tudo...